Meu nome é Ivan, e eu tenho, na semana passada até aqui, eu acho que eu evolui bastante também, em parte de estudar, em parte de... é, em parte de dar, só. Aí então, fiquei, gostei bastante esses dias, estive mais dedicado, consegui ter mais organização com as minhas coisas, estou melhorando minhas notas na escola, tenho mais orgulho de mim mesmo também. Ah, entendi. Bom, então o Ivan veio com a mãe dele aqui, né, tem quantos anos, Ivan? Quinze. Quinze anos, e a mãe dele falou que ele era um pouco assim, bagunceiro, como quase todos os jovens, né, sem vontade de estudar, ficava muito nos joguinhos de computador, ele fez uma sessão de hipnose com o Marcos Francotti, e está dizendo que está se sentindo mais organizado, é isso? Sim, é, com relação aos meus estudos. Está estudando mais também? Sim. E está jogando menos ou não? Está jogando menos, sim. Está jogando menos? Muito bem, e está se sentindo com uma autoestima melhor, se sentindo melhor, é isso? Sim, sim. Muito bem, te ajudou bastante então? Sim. Sim, sim. Sim. Sim.